Hey! Pretzel Show! Programa semunal do Pretzel Não tem ENTER Sim, você já sabe quem a gente é se você não sabe... Foda-se Então... C DotT O Programa de hoje é o Programa Pretzel Especial... So司 elétrica Pretzel Especial BOSTA Agentista de cena wutyc Diocracia escrita pelo... O cara que criou o bíblos do Bandhead, que eu não lembro o nome agora. Pois é, vamos começar por volta. Cara, a melhor sacada do filme é porque o nome do filme é na idade da pedra, que em francês é na idade de Pierre, né, que Pierre é pedra. E todo mundo se chama Pierre. Sim, é muito bom. Cara, tu achou isso engraçado? É muito bom. É a única coisa engraçada. É muito bom. Claro que não, cara. É muito bom. Não é engraçado, cara. So good. Como é que foi? Não foi, cara. A única piada que eu ri foi do tipo, todos os animais terem aquela porra do chifre do mamute. A única coisa que eu ri é assim. Cara. Eu fiquei puto vendo aquele filme. Cara, eu assisto muito a porcaria, esses dois aqui sabem. Cara, eu tô gostando gravando mais do filme, cara. Sério, eu gosto muito de porcaria, mas aquilo não dá pra inventar, sério. Bruna, me desculpe, cara, mas a tua recomendação é uma boa. Eu vou falar aqui, cara. Eu amei esse filme, cara. Tá louco? O Gerardo Padilla tá tipo em 90% dos filmes franceses, eu acho. O que eu acho que eu vejo. Só ele, só ele, só ele é tipo. Acho que eu disse tudo. Ele é tipo, eu tô nos papéis indivíduos. E aí, ele conta a história da primeira investigação ever, assim. Foi tipo, porque um louco lá matou umas pessoas e foram... Por causa do shampoo. Ah, por causa do shampoo. É tipo, é shampoo, é engraçado porque eles são da idade da pedra. É exatamente isso que eu queria falar sobre o filme, cara. É que, na real, eu não quero ficar malhando o pau no filme, porque eu admito que esse tipo de filme não é o meu tipo de humor, tá ligado? De ninguém, né? Acho que tipo, é. Não, cara, é o meu tipo de humor também. Mas é um filme que ele tem um status... Tem, tem um público tosco, é meio fala-fala isso, né? Porque eu acho que o que 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 eu acho que o é o total vai gostar de... Não, não. Ah, cara, não sei. Tá bom, o praça é nosso. Mas é que... Não, cara, não. Cacete do planeta? Não, não, eu acho que é sim, ó. Por que eu na TV? Ah, é sim, né? Ah. É. Eu acho que esse tipo de filme, esse tipo de humor, eles se apropriam de um negócio tipo, ah, eu vou fazer as piadas mais triviais e mais vejonas ao mesmo tempo, só que como é em outro contexto, vai ser tipo uma crítica social e daí todo mundo achar engraçado. Vamos, considerações. É engraçado, porque a realidade da pedra foi de lá ir. Ah, que animal. Só isso, só isso que eu quero dizer. Pô, é engraçado porque ele fez isso. Pela primeira vez no programa ele mandou bem. Ele mandou. Assim, ó, o filme é ruim, é óbvio que é ruim. Eu não vou indicar esse filme, nem o outro, nem nenhum filme hoje, porque é ruim. É ruim. Só que assim, ó, sabe aquela piada tipo assim, ah, é, meu pau no teu cu. Não é uma coisa, meu, que piada boa, mas é que é tão zoado que tipo, é massa porque é zoado, entendeu? Foi nesse sentido que eu vi, não foi esse tipo assim, ah, eles tão querendo ser zoado. Assim, ó, quando eu comecei a ver o filme, eu tava achando muito, muito ruim. E daí eu parei o filme e tipo, não, cara, eu preciso entrar no clima porque eu não posso avaliar o filme sendo uma bosta porque eu não gosto desse tipo de humor, eu tenho que tentar entrar nesse, sabe, colocar aquele bullshit glass assim. Sim. Mas... Tipo, a vida do Somers, assim. E daí, tipo, e daí tinha umas coisas que eu achava engraçado, mas aí tipo, tinha um monte de coisa que era muito graça, assim. Tipo assim, ó, por exemplo, no filme, todas as pessoas do mundo, né, daquele mundo ali, se chamam pedra, né? É. Pedro e pedra. É tudo Pierre, né? É óbvio que isso é uma piada muito tipo, ah, que tosco. Só que eles querem ser tosco, tipo, é pra ser tosco ao extremo, se fosse tipo, pedrinha, pedrão, pedrones, não sei o que, ia ser pior, eu acho. Mas tem horas da chamada aqui, tipo... É que é obviamente tosco. Quando uma coisa é obviamente tosco, pra mim tem um valor, entendeu? Não, é porque, tipo, tem um valor... Porque a pessoa cagou, deu com os dois pés e ela não teria aí, velho. Sim. Foi tipo um filme... Balls of Steel, assim, né? Uma coisa que eu conversei com o Andy antes é que, tipo, a gente viu assim... É que eles estavam muito puxando pro humor Monty Python, assim, algumas coisas. Sim. Total. Né, vai dizer. Boa referência. Mas, tipo, Monty Python... A piada mais massa do filme é que tem, tipo, a chamada e depois, tipo, ah, o Pierre não veio. Ah, não, tipo, eles chamam, todo mundo chama Pierre e daí quando fala Pierre eles sabem de quem o cara tá falando, assim. É. Pierre. Pra mim, o fato de ele ser francês, então ele foge de alguns paradigmas americanos. Ah, isso sim. O que eleva ele um pouquinho mais também na grande bosta que ele tá. E, tipo, ele não é, como é que eu vou te dizer, assim, gravado ou feito no automático. Porque, né, nós pessoas pensaram muito, às vezes, mesmo pra fazer uma coisa muito tosca, foi muito pensado. Com certeza, cada cena. Então, é, as cenas são boas, são bem filmadas. Tem uma sagrada, tipo, o negócio de eles jogarem vôlei com viado, tipo, de encher o velho pelo cu. É, tipo, um negócio assim que é, é meio, tipo, meio que forçado, mas, cara, eles pensaram pra fazer isso, tipo, é, tem umas coisas disso aqui, né? Tipo, é bacana, tá ligado. Mas, então, vamos lá, pra mim, judeu já falamos muito sobre esse filme. Andy. Eu, com toda minha força, não recomendo esse filme. Nossa, cara. Cara, pareceu o mais curto na história, mas é esse. Cara, mas se tu tá afim de chapar, tomar, fumar uma droga ali e ver, se pô, é massa, cara. Não sei, cara. Eu acho que nem se a gente assiste, enganaria esse legal cara. Não, não, não. Cara, esse foi um filme que eu, um filme de comédia que eu acabei de ver e tava meio puto, assim, tava, tipo, triste, tá ligado? Nossa, é, tipo, é, tipo, pensa num filme que eu não recomendo, assim. Não, posso, não, se você faz na questão. Faço. Dou um preto, porque ele é francês. Não, dou um preto, porque, como a gente falou, ele foi bem pensado, foi bem pensado, não, ele foi pensado. Urso. Cinco pretos, recomendo. Vamos lá, Yuri. Tá, então, obviamente, né, eu não gostei, mas é engraçado que ele não dá pedra, novamente. Tipo, de babaca, cara. Então, alguém deve gostar disso daí. Isso foi engraçado. Então, tipo, eu não recomendo e se tu quiser assistir, assiste, mas tu vai perder o tempo, como eu perdi, e, sei lá. A gente tá aqui pra perder tempo por você, entendeu? Você, 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 a escolha é você quem faz, então, siga seus sonhos. Pra você não precisar perder seu tempo, assim, gente. É, a gente passa por isso, né? É. Nota? Essa é a minha nota. Esse é Pedro, 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 Pedro. Esse aqui é Pedro, mas chamou ele de loiro, mas não na frente dele. Quem é ela? Gui. Como? Gui. Como se pronuncia? Gui. Não é de todo mal, comparado com vários outros filmes, inclusive o próximo que a gente vai falar. Por isso eu dou pra ele. Eu dou pra ele 2.8. A l'âge de Pierre. Salve, Pierre. Salve, Pierre. Salve, Pierre. Salve, Pierre. Salve, Pierre. Mas você pode pronunciar RUH, também, se você quiser. Vou deixar ele, porque lá, eu sou só. Compacto. O próximo filme, idiocracia! Oh, meu Deus! Se você fosse a pessoa mais inteligente do mundo, Essa é a pessoa mais inteligente do mundo, essa é a pessoa mais inteligente do mundo. Calma, uma vez. Essa é a pessoa mais inteligente do mundo. Idiocracia! Dirigido pelo... Escrito! Dirigido também? Sei lá. Mas escrito pelo cara que faz o 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 que faz. Luque Wilson, Tina Fey. Tina Fey? Não, Tina Fey falou errado, desculpa. Não, não, não é Tina Fey. É aquela do Saturday Night Live que vocês chamam agora. É a mina do Saturday Night Live. É essa ali que tá no Bridesmaid e o Terry Crews também. O Mac. É o Sky? O Terry Crews? Quem é o Mac? O cara que fazia o Mac, lembra a propaganda do Mac vs. PC? Não, não é, não é. Vou pegar uma velha. Eu conto. É, ele traz uma velha pra mim. O momento mais importante do Petzl, 3 ou 1 pra tirar a Stella. Não. Aham! Stella. Então, o filme é estrelado pelo Luque Wilson. Abre parênteses. A única coisa boa do filme, fecha parênteses. Sim, ele tá massa esse filme. Não, ele é a única coisa boa do filme porque... Agora é a hora da sinopse. Ah, o Terry Crews também tá legal, mas vai lá. Tá. E aí o filme, tipo, fala que ele é um militar, pá, ele é um cara totalmente alienado. E aí faz um experimento com ele pra levar ele pro futuro, mas era pra ser um futuro perto, tipo um ano. Aí dá um rolo lá e ele vai pra daqui a 500 anos. Dá um rolo porque o cara que cuidava do projeto... E aí o filme é isso, cara, ele chega no futuro e o futuro é uma bosta, é uma bosta. É, tipo, montes de lixo, cidade devastada, todo mundo é burro, as pessoas falam só... Shut up, fuck you, suck my dick, fuck your ass, essas coisas assim. Cadeiras comprivadas e televisão com vídeos de chutar o próprio saco. Tipo, é só isso. O mundo é literalmente, assim, ó, todo mundo em Pânico é um programa nobre, seria naquela época. Então Pânico na TV, no caso. Pânico na TV. Pânico na TV, ó, seria no Globo News. Agora. O começo do filme achei muito bom, aquela parte que tem, tipo, eles explicando como todo mundo ficou burro no futuro, porque tem uma parada de seleção natural que, em que, tipo, as pessoas que tem um QI mais alto não querem ter filhos agora porque... Economia. É, tipo, a gente é muito novo pra ter filho, depois a economia não tá tão boa, aí já meio que passou a época, se a mentira tá meio ruim. Então, tipo, pessoas com QI bom que tão cada vez tendo menos filhos, pessoas burras, tipo, já começam a ter filhos na adolescência, assim, e vão, tipo, criando, assim. Cara, isso eu não tô rando bem pra essa audiência. Não pra gente ser burra, mas não pode falar isso, né, tipo, abertamente, assim. É o filme, cara, não é a sua opinião. É o filme. Mas eu vou te falar que isso é muito bom. Mas é a minha opinião. Não, mas eu achei boa a analogia, por ser... O jeito que eles mostram, então. É, por ser uma parada que mexe com seleção natural e evolução. Não, tipo assim, obviamente, tá certo isso que eles falam, né, mas é um jeito bem cruel de ver a parada, assim. Essa é a tua opinião. Entendeu? Essa não é a minha opinião. Babaco! Uma coisa que eu odiei do filme é que no futuro todo mundo é burro. Beleza, 2.505 todo mundo é burro, beleza. Só que... Acontece. A gente consegue saber que as pessoas são burros, mas não é todo... Não precisa todo mundo falar, tipo... É assim, cara. Tipo, os policiais são assim, ó... Se você tiver um burro que mantém dois galhos, e outro burro que mantém cinco galhos, quantos burros você tem? Dois? O que você faria? Desculpe, eu realmente deveria sair da prisão. Você está na linha falsa. E aí, cara, tem umas piadas boas, cara. E daí tem muitas piadas. Tem, cara. Eu achei também, tem muitas piadas boas. Só que... Não! Só que daí chega num... Não! Só que tem umas piadas que são tão forçadas que... Que meio que capam com o resto. Cara, essa é a negócio da Virgem Analógica que eu achei legal pra caralho, que eu acho que é a minha opinião, assim, sabe? Então, eu estava vendo aquilo sendo filmado. Bom, e tipo assim, o filme, ele podia ser muito bom em certas coisas, só que ele pega nesse negócio de exagerar muito, sabe? Beleza? Todo mundo é burro, eu entendi. Que nem colocar uma trilha sonora triste quando está acontecendo uma cena triste, eu também estou vendo que está acontecendo essa cena. Não precisa ter trilha ali, sabe? Sim, sim. Bom, e daí, tipo... Tem certas coisas que eu achei nos comentários, assim... E as sociais que o cara tentou fazer, são pertinentes, sabe? Não, meu nome é o filme do mundo, mas eu recomendaria, porque pelas piadas boas, mas isso vem depois, né? Então... Depois. Mas, tipo, por que o cara quer... Spoiler do Prédio, tá ligado? Tipo... Cara, que é o país, assim... Esse filme pegou no mesmo jeito que o anterior, assim, porque... O filme... Pode ser inteligente... É, o filme pecador. Por que o filme ser inteligente, Em primeiro lugar, ele tem que ser... Não tão obviamente, querendo ser inteligente, tá ligado? É... Tipo... That's what I'm talking about. Tô muito desacontado com o Sprat. É, sim. Hey, hey, let's go to McDonald's! Oh, hey, hey, hey! Come on, man! Hey, goop, McDonald's! Ah, tipo... O Luke Wilson tá legal, o Terry Crews tá legal, O Grande do Céu Night Live tá legal também, O Upgrade tá massa. O Rap, o Dan, o José do Brayne & Cleves, ela é boa atriz, assim... E é, é a mina do filme lá? O Prostituta, é? É, é. Não sei se no filme, ela é boa. O Upgrade, cara. 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 Olha isso, cara. Tem o Luke Wilson aqui, cara. Eu curto ele pra caralho, e tipo... Nem vou renegar ele por ter feito esse filme. Tipo, beleza, todo mundo tem o seu filme ruim, assim... Tipo, no caso, Nicolas Cage, né? Não tem vistas! 1.2 1.2 porque eu não gosto de fazer nota baixa Andy? Eu dou dois pretzels pra ele Não recomendo Eu já recomendo Por sua conta e risco Eu já recomendo Pelo começo Tu recomenda porque tu recomendou pra gente Tu recomenda porque tem Mozart igual uma mula Só por isso tu recomenda Não cara Eu cresci vendo o filme do Mel Brooks E do Charlie Sheen vendo Tipo Top Gang Eu curto comédia pastelando A gente era forçando o vídeo Cara Top Gang é animal Pelo amor de Deus não compare Já cresci com Top Gang Com esse daí eu vou dar Dois É dois Como alguém recomendo um filme que dá dois pretzels É um sistema curioso Tem certas coisas são legais Porra Eu acho que a nota do urso é tipo assim ó Se você tiver uma máquina que nem a do Primer Que puder voltar no tempo e tiver tipo um monte de tempo sobrando Assim assim tá ligado Né? É engraçado porque a gente fez piada do Pretzel Dentro do Pretzel A gente é meta A gente é meta A gente é meta A pretzel virou meta agora É foda É piada dentro É piada dentro Do mesmo programa Piada interna Cool Cool, cool, cool Urso e se tu for recomendar um filme pra gente Tu sabe que a gente odiou esse né? Aí tu for recomendar outro filme pra gente Não recomenda nada desse tipo Isso Manda 20 da Killer Pega como base Pra não eliminar Cara Tipo Tinha um sugerido Cara Tinha um sugerido Qualquer outra que tava no mesmo nível Cara, a pessoa que sugeriu Meu Deus cara Não é esse? Queimar no inferno Cara We got this guy He's gonna fix everything So you're smart, huh? The ordinary Will be considered extraordinary I thought you here would be bigger Idiocracy For the smartest guy in the world You're pretty dumb sometimes Próximo Pretzel Vamos falar sobre o crônico Poder sem limites E a gente podia falar sobre o rei wire também Que é um filme do... Soderbergh Então pessoal Esse foi mais um Pretzel Pretzel Depressão Humanidade fudida Do caralho Subscribe em algum canto da tela Contata o robapredzel Nosso e-mail Mande sugestões Críticas Tchau Seja nossa amiga no facebook Passa um gosto pra sua mãe Ela vai gostar Não é esse programa Por favor Não é esse Esquece esse problema Não é esse problema Não é esse problema Todo mundo tem um dia ruim Todo mundo tem um dia ruim Vamos não passar esse problema Vamos, tipo, deletar esse filme Não? E você sente mal